Marina Silva autorizou o PSB a consultar dirigentes do partido sobre a candidatura dela à presidência no lugar de Eduardo Campos. A definição deve ser anunciada na quarta-feira que vem. Publicamente, o PSB não fala de eleição antes do enterro de Eduardo Campos, mas nos bastidores, a coligação que conta ainda com PPS, PPL, PRP e PHS, trabalha para se manter na corrida presidencial. A sucessão natural é o nome de Marina Silva, que contém, inclusive, com o apoio do irmão e da esposa de Campos. Evangélica, Marina passa a maior parte do tempo recolhida orando, de acordo com o relato da filha. É quase certo que Marina Silva será a candidata, por três razões. Primeiro, por conta da comoção do tipo de morte que teve Eduardo Campos. Segundo, porque a Marina deve aparecer nas próximas pesquisas com uma boa intenção de voto. E em terceiro lugar, porque o PSB não tem candidato com estatura eleitoral do mesmo tamanho que a Marina. Pela lei eleitoral, o PSB tem até o dia 23 para escolher o novo candidato. Mas o início da campanha política no rádio e na TV está marcado para a próxima terça-feira. Para mim, a chapa ideal seria a Marina como candidata a presidente e o irmão do Eduardo Campos como vice. Outros possíveis candidatos a vice têm surgido na imprensa. Entre eles, o da própria viúva de Roberto Campos, Renata, Roberto Freire, presidente do PPS, e Beto Albuquerque, candidato do PSB ao Senado gaúcho. Em outubro do ano passado, quando Marina Silva se uniu a Eduardo Campos, o governador de Pernambuco buscava um cabo eleitoral forte, que havia recebido cerca de 20 milhões de votos na última eleição presidencial. Já a senadora estava atrás de uma legenda, depois que o próprio partido, a Rede Sustentabilidade, foi impedido de ser criado pela justiça eleitoral. Apesar da união, os dois grupos sempre mantiveram divergências internas, que continuam presentes mesmo depois da morte do candidato do PSB. As duas siglas manifestaram divergências em relação a alianças estaduais, sobretudo em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais. Antes da morte de Campos, Marina tinha o compromisso de deixar o PSB assim que as eleições acabassem, para estruturar o novo partido. Mas para esse professor de filosofia política, o momento exige rever essa estratégia. Eu acredito que o entendimento deveria ser. A plataforma do PSB muda um pouco para agregar ideias de Marina, e Marina fica. Marina e a Rede ficam. Cristian, Marina terá que assumir compromissos da Rede e do PSB. Ela tem ânimo para assumir esses compromissos do PSB? Eu acho que tem. Eu acho que ela deve entrar no jogo, deve assumir essa missão, que deve ser o que passa na maneira como a Marina enxerga o mundo, a gente falava disso há pouco, que ela deve assumir uma missão que está quase que sendo entregue de forma divina para ela seguir o caminho da candidatura. Muda um pouco o jogo. O PSB, como disse bem o Fernando, não tem nenhum candidato à estatura dela, portanto tem que ter um arranjo interno ali para que as duas partes continuem juntas. Mas se me permite uma especulação aqui, é tudo palpite, eu acho que ela deve fazer um papel importante, mas é um papel, provavelmente, que o Eduardo faria, no que se refere ao número de votos. Acho que a Marina chama muitos votos, mas não chega no segundo turno. Imagino aqui, para deixar para o futuro, para a gente ver se a gente acerta, que ela deve ficar em terceiro lugar e a grande diferença é que ela não vai manifestar apoio a nenhum dos candidatos do segundo turno, como faria Eduardo Campos, da maneira como já estava praticamente acertado, se fosse o caso dele ficar em terceiro lugar. A Marina deve se abster, e aí os eleitores de Marina e o da composição vão ter que optar por um caminho. Entre Dilma e Lércio.